A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bata lá embaixo de novo Bata atrapalhou Não, não atrapalhou não Dali você volta Pode ficar aí mesmo Que ele vai pro outro lado Pode ficar aí mesmo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vem Maria Vai na frente Maria A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL